Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino, sou piscanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com um narcisista perverso. Hoje eu venho com confissões de um narcisista, com o HG Tudor. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e bora para o vídeo! Muitas pessoas afirmam que minha espécie e eu não temos empatia. Eu não gosto dessa atitude. Em primeiro lugar, trata-se de uma crítica e não devo ser criticado. Em segundo lugar, a empatia é considerada por alguns como a capacidade de se colocar no lugar do outro. Na verdade, estou entre os melhores em se colocar no lugar do outro. Eu sou um campeão nisso. Uma das minhas linhas assassinas de sedução é o espelhamento. Eu não sei aonde você termina e aonde eu começo, mas estamos fundidos em um. Se isso não é uma indefinição da linha entre o eu e o outro, não sei o que é. Explico repetidamente que vejo as pessoas como extensões de mim mesmo. São objetos que se tornam subsumidos no que sou à medida que engulo sua identidade e uso seus traços como meus. Desfoque de linhas? Eu diria que isso é uma obliteração. Por essa definição, estou absolutamente exalando empatia, não estou? A terceira razão pela qual não gosto da sugestão de que não tem empatia é que a empatia é a capacidade de entender o sentimento dos outros. Novamente, eu entendo os sentimentos dos outros em alto grau. Como posso manipular esses sentimentos se não os entendo? Alguns de nossa espécie se comportam instintivamente de uma maneira que causa manipulação. Eles não pensam muito por trás do processo, mas agem dessa maneira porque é tudo que sabem fazer. É tudo que eles foram condicionados e programados para fazerem. Eles não precisam considerar o que estão fazendo, porque simplesmente acontece. Então a manipulação se desenrola. Aqueles de nós na extremidade maior da escala de narcisistas consideram o que fazer em termos de nossa manipulação. Estamos sempre tramando e tramando enquanto refletimos sobre a melhor maneira de manipulá-lo para fazer o que queremos e nos fornecer nosso precioso combustível, que é o suprimento narcísico. Eu sento e considero as maneiras mais eficazes de manejar o meu kit de ferramentas diabólico para provocar e gerar as reações emocionais mais gratificantes de você. Eu trabalho com os esquemas e maquinações, enquanto eu sonho com novas maneiras de provocá-lo. Eu analiso sua vida, o que você faz e o que você diz. E então resolvo como posso usar esse material para fazer você reagir. Eu entendo tudo sobre seus sentimentos porque eu observo você, observo e me lembro. Já fiz isso muitas vezes com o seu tipo. Portanto, adquiri um conhecimento das maneiras pelas quais pessoas como você reagirão. Sento-me e considero o que posso fazer para machucá-lo, fazê-lo chorar e deixá-lo frustrado. Eu te conheço tão bem que sei exatamente quais botões apertar. Eu sei quais emoções extrair de você e porque eu entendo isso, eu sei exatamente o que fazer para conseguir esse resultado. Para alguns de vocês, uma frente fria de tratamento silencioso fará com que derramem esse combustível enquanto chamam e choram freneticamente por nós, preocupados com o motivo de termos parado de falar com vocês. Com outros, um período prolongado de triangulação traz à tona a resposta emocional necessária porque você sempre compete com alguém ou algo que você percebe como uma ameaça. O fato de você mostrar seus sentimentos tão prontamente é recebido com alegria por nós. Você nos fornece um manual com o qual podemos aprender. Podemos imitar suas emoções para que nossa falsidade continue atraindo você, fazendo você sentir pena de nós e se concentrar em nós. Seu exibicionismo a esse respeito nos permite entender quais emoções são mais profundas em você e também as maneiras pelas quais essas emoções podem ser trazidas à tona. Temos que saber como você se sente para que possamos influenciar como você se sentirá. Eu entendo suas emoções. Isso é demonstrar empatia, não é? Você diria agora que nos falta empatia? Gente do céu, mas que cínico esse homem! Você não pode dizer que também não nos importamos com seus sentimentos? Nós nos preocupamos com eles porque precisamos desses sentimentos porque eles nos fornecem combustível. Precisamos saber o que você vai sentir e mostrar esses sentimentos para nós. Nós nos preocupamos muito com seus sentimentos, pois sem eles não seria negado o nosso combustível e isso é fatal para nós. Nós nos preocupamos muito com a manifestação desses sentimentos e que eles sejam direcionados a nós. O que não nos importa é o efeito deles sobre você. Isso não nos interessa porque não nos serve para nada. Se você ficar ansioso, incapaz de comer ou dormir, tudo que importa é que a sua ansiedade seja mostrada para nós. O impacto na sua saúde e bem-estar não nos preocupa porque isso não nos fornece combustível. Não é nosso papel por causa da maneira como estamos a fazer com você e a fazer você se sentir melhor, a menos é claro que seja necessário para obter mais combustível. Mas é o nosso papel fazer você se sentir para que você nos dê combustível. Não temos interesse nos efeitos do dia a dia ou a longo prazo de como você está se sentindo, desde que possa continuar mostrando suas emoções para nós e nos dando combustível. Não temos nada a ganhar em aliviar a sua dor ou a sua miséria. Essa é a verdade brutal. Não temos interesse em oferecer soluções para que sua dor desapareça. Não temos interesse em oferecer soluções para que você fique feliz. Não diga, no entanto, que não entendemos como você se sente. Certamente sim, porque temos que saber disso para explorar ainda mais os seus sentimentos. Na verdade, muitas vezes fazemos você se sentir assim de propósito. Então sabemos exatamente como você se sente. Precisamos saber a melhor maneira de puxar as cordas e isso significa entender como você vai se sentir e reagir. Então isso é empatia para você de fato. Quem teria pensado nisso? Empatia do diabo? Que irônico. E o relato dele termina aqui, pessoas maravilhosas. Então vocês veem que ele é tão cínico, que eu até comentei aqui, acabei até me expressando no meio do relato, porque eu também fico muito incomodada de ler essas coisas. Mas ele está querendo manipular as pessoas de acreditarem que a empatia que ele sente é o espelhamento. Narcisistas não sentem empatia. Eles sabem o que a gente sente porque eles se espelham na gente. Eles fazem a gente se sentir mal, eles fazem a gente se sentir feliz ou com raiva, qualquer tipo de reação, desde que a gente gere suprimento, que é o combustível para eles. Não importa como você está vivendo, como está a sua vida, se você está bem ou se você está mal, desde que você mostre que você está desse jeito por causa dele ou dela e para eles, na frente deles. Por isso que o contato zero é tão importante. Por isso que não mostrar sentimentos, quando a gente tem que usar o método da pedra cinza, é tão importante. Por isso que não mostrar emoções é tão importante. porque tudo isso alimenta o narcisista. E a única forma de matar o narcisista de fome é não mostrando sentimentos e emoções para eles. Eles têm que ser insignificantes para nós. Por isso, não pensem duas vezes em entrar em contato zero se vocês puderem. Viver ao lado do narcisista não é uma vida boa. Não vai trazer nada de bom para o seu futuro, para a sua vida presente. Se afaste dessas pessoas. Elas só pensam nelas e as emoções que elas causam em nós de propósito servem para alimentá-las, para que elas se sintam ainda mais poderosas e dominantes dentro da situação. A única maneira de se salvar de narcisistas é com o contato zero, o conhecimento e a conscientização. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem aí o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e o comentário de vocês aqui embaixo o que vocês acharam do conteúdo de hoje. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!